Fala galera, vocês estão bonzinhos aí fi? Ó, mano. Hoje, tá top. Não, não é top. Tá top, tá tipo... Vum! Lá em cima. Ou tu patamar. Pra você que quer comprar qualquer coisa pela internet, sempre com o menor preço, instale nossa extensão no Google Chrome. Ele sempre vai mostrar quais as lojas estão mais baratas, os melhores cupons, compara preços na hora, e te avisa quando um produto chega no valor que você quer. Instale a extensão e pague sempre mais barato. Cara, eu esperei, sério. Sem zoeira agora, to falando do fundo do meu coração. Eu esperei um ano por esse aparelho. Desde quando eu tive a primeira versão dele, usei muito, acho que foi um aparelho que usei mais tempo. Xonei, por que? Quem me conhece sabe. Experimenta os melhores aparelhos do mundo assim, e no final de tudo, você vê que é tudo igual. Então eu quero produtividade, probabilidades, especialidades. Quero o que tem de melhor, o melhor pacote ali. E foi o que a primeira versão dele me deu. Então, desde quando eu usava, eu falava Mano, imagina quando chegar a versão 2 dele, como será? Um ano esperando. Ta aqui. Samsung Z Fold 2 5G. Cara, tive vários, mas nada se igualou a experiência que eu tive com o Fold 1. Que, está até aqui ó. Agora, é a versão 2 cara. Eu já vi esse aparelho, participei do evento de lançamento nacional, pelo próprio site da Samsung, na live que eles fizeram, porque a gente não pôde viajar. E lá eu vi o preto, só que vi muito rápido, o cara passou dentro da minha mão e olha aí. Eu mexi tipo assim, um minuto, brinquei rapidão com ele ali. Não deu aquele gosto ainda, só que era o preto né. Dourado. Eu até vou fazer um tour aqui pela caixa, pra vocês verem. Mas mano... Pau na jaca papai. Olha que bonitinho. Abrindo aqui ó. Aqui ó, eles já falam, mude a forma do futuro. Tome. Vamos mudar. Aqui, já vamos ver algumas coisinhas aqui. Vem manuais, chavinhas... Chavinha aqui pra abrir. Eu não quero focar muito nisso galera, porque na boa eu estou ansioso de verdade. Enfim, tá aqui ó. Mano eu vi um pedacinho dele, velho do céu. Eu quero mostrar aqui. Enfim, tem o seu carregador. Seu carregador de 25 watts. Deixamos aqui. Tem o seu cabo USB tipo C, ele é ponta dupla né. E tem o seu fone de ouvido da AKG. Fone da AKG, um dos melhores fones também pra smartphone. Tá, tá bom. Tá bom. Então vamos aqui, já vou ligando ele. E já vou tirando a embalagem. Mano, tô nervoso aqui. Mano, mano, mano. Que que é isso papai? Puta que é o pano. Olha isso cara. Galera, olha isso. Eu já senti um atrito bem maior aqui ó. Do que o outro. Olha isso. As linhas parecidíssimas com a do Note. Acompanhando. Então é fosco, não fica a marca de dedo. Isso é fantástico. Olha, essa armaçãozinha aqui ó. Esse fechar. Uma coisa que eu percebi, ele ta muito mais sólido e bloco, sabe? Monobloco. A primeira versão, você sentia. Não que ele não é sólido, ele é sólido. Mas você sabe que é algo separado. Isso aqui você pega a primeira vez na mão, ele parece uma coisa única. Foi a primeira sensação que eu tive assim. Vou configurar ele aqui e... E já segue. Olha o Gabriel tendo as primeiras reações. Que que você achou, velho? Mano, ele ta muito mais bonito, velho. Olha isso. Galera, eu to filmando com um Note 20 Ultra, hein? Agora sim. Tipo, ele ta parecendo um smartphone, né? Que vira um tablet. Qual é a sensação assim, de você catar tipo... Em que ano estamos, né? Cara, 2050. Você compraria? Porra. É. Fora que o bicho não ta bonito demais, velho. Mas você não ouvido, tipo assim... Tô na balada. É, vendei aquelas ações fora da bolsa. Oi princesa. Que isso, velho. Coisa linda. Desde o primeiro Fold, a galera fez muita pergunta. Eu vou bolar algo diferente aqui. Coloque aí nos comentários, o que vocês querem saber dele. Todas as dúvidas, não só de especificações, mas de como usar, de qual é o sentido, enfim. Todas as dúvidas que você tem sobre o Z Fold 2. Que eu vou escolher as melhores perguntas. Vou fazer um vídeo só respondendo perguntas. E você ainda vai aparecer no vídeo. Se a gente escolher a sua pergunta, você ainda aparece num vídeo dedicado a responder essas perguntas. Olha só, ta vendo? Então comentem aí o que vocês quiserem sobre Nude. Coloca assim, pergunta. E tal tal tal, faz a pergunta dele que você aparece no vídeo. Beleza? Vamo lá. Na lateral esquerda dele, sensor de pressão digital. O botão de volume, deixa eu clicar aqui. Tá aqui ó. Ele já desbloqueia. Então você só vai apertar ou desbloquear. Segurar com sua mão também. E desbloqueia, já configurei. Na parte de cima, microfones e seu alto-falante é estéreo. Nem estéreo, é um puta som estéreo galera. Porque o Fold 1 já era do caramba. Seu chip, tem um chip e tem outro dentro. Então são dois chips, porque tem o eSIM, mais o chip de fora. Embaixo, outro alto-falante, USB tipo C e microfone. Aqui ó, no meio velho. O legal é que isso aqui, atenção que explicou no lançamento que a gente participou. Tem tipo umas vassourinhas aqui ó. Para que na hora que pegar poeira, cada hora que você abrir, ela vai expulsando. Não tem perigo de entrar poeira dentro da carcaça do aparelho. Atrás, suas câmeras, já vamo focar um pouco nela. Só o módulo de câmera aqui pra vocês dar uma olhada. E na parte da frente, sua tela. Deixa eu desbloquear ela aqui ó. Desbloqueou e tem toda a interface Samsung. Todas as configurações, olha isso velho. Aqui ó, ficou legal porque no outro, no C Fold 1, a galera reclamou que a tela era muito pequena né. Dava conta da mão tudo, mas realmente era pequena. Agora eles resolveram esse problema ó. Olha a diferença do tamanho da tela. Dá pra gente ver claramente que ele é um smartphone. Normal, você vai usar na maioria... Eu usava muito mais fechado do que aberto. Você vai usar ele muito fechado. Porém, quero assistir um vídeo, quero editar um vídeo. Quero usar dois aplicativos ao mesmo tempo, que eu faço muito isso, até três. Você chumba, abre e ele vem pra dentro do aparelho. Olha isso velho. Ele tem muito mais tela, não tem aquele notch aqui. Eu não vou ficar falando muito do notch, da diferença do outro. Mas eu posso fazer um vídeo mostrando o que evoluiu. Todas as evoluções do Fold 1 pro Fold 2. O que vocês acham? Vocês querem? Coloca aí nos comentários. Dudu, queremos o vídeo de comparativo entre os dois. O que mudou? Aproveitando também, o preço a gente não sabe ainda. A gente não sabe o preço ainda. Mas... Vou fazer uma pergunta pra vocês, vocês colocam aí nos comentários. Vamos supor que você tenha muito dinheiro, você compraria o Z Fold 2? Só uma pergunta pra gente ver... A que ponto o público está aceitando, não na questão de preço. Não vamos falar do preço. Vamos falar da tecnologia em si e da usabilidade. Vamos supor que o problema não é dinheiro. Você tem dinheiro pra jogar fora, pra limpar o delgado com o dinheiro. Você compraria o Z Fold 2? O que você acha? Coloca aí nos comentários pra gente ter esse balancê aí. Compraria ou não? Comenta aí embaixo. Então agora você tem realmente um tablet. Apesar que... Igual aqui agora, eu to aqui nessa função. Eu cliquei, ele poderia ser com o formato de tablet. Até aqui nas configurações, poderia ser as configurações aqui. E já os menus laterais, igual quem tem tablet Samsung sabe. A Samsung até tá meio que focando nisso, parece que vai ter uma atualização que vai mudar muita coisa. Tô dizendo que eu já acompanho alguns fóruns aí. Então parece que isso vai ser feito. Até as redes sociais que algumas coisas eram incompatível, estão resolvendo. Parece que vai ter algo próprio da Samsung. Que é uma das coisas que a gente já comentou em um outro vídeo do Fold 1. O que poderia ser solucionado. E estão pensando nisso, porque é outra pegada galera. É outro esquema. Vamos lá falar um pouco das especificações dele. A tela dele é uma tela AMOLED, de nada mais nada menos que 120hz. Eu não imaginava que poderia ter uma tela de 120hz dobrável. Ainda, os caras já conseguiram. Pra quem perguntar, ele não chega a ser um polímero igual a primeira, que era tipo... Galera fala plástico, mas é um polímero. Ele é uma tela de vidro, mas é um vidro envolto em um polímero. Pra proteção, porque é um vidro bem fininho cara. E é impressionante a textura do aparelho, as cores dele. Tem HDR Plus, é um Full HD estendido. Então você não vai se preocupar cara, a categoria dessa tela é outro nível. É outro nível o negócio. Só que é uma tela grande, 7.6 polegadas. Já se a gente fechar a tela de fora, já é uma tela de 6.3. Que também é um Full HD estendido. E é super AMOLED cara. Então na tela aqui você vai ter o que é de mais avançado na tecnologia de telas. Tá nesse aparelho. Outra coisa que a gente tem que comentar dele, é o vincozinho, tá vendo? Vocês estão vendo o vinco aí? Quando a tela tá ligada, você não percebe. Aqui você percebe porque né, vou bater aqui. Já percebe muito pouco, tá vendo? Mas ainda dá pra ver o vinco. Uma coisa que por enquanto não tem como fugir. Mas é aquilo, usando no dia a dia, pode perguntar pra todo mundo que tem Fold ou que já usou. Cara, no primeiro dia você esquece o vincozinho. Esse vinco aqui some porque você tá concentrado na tela, enfim, nas coisas. E tá emanando luz. Não é que você não percebe, você não vê mesmo. Fica desapercebido cara. Se você ficar assim igual agora, tô querendo ver. Aí eu tô vendo, beleza. Mas se eu tiver usando ele normal, você não vê. Porque você geralmente vê muito de frente. Então você não percebe o vinco na tela. Pra mim é uma coisa que não me perturba, nem no Fold 1. Imagina no 2. Processamento. Vai rodar os joguinhos e tal. Primeira coisa. Jogar com esse aparelho é um tesão. Porque você tá aqui. Então você tem muito espaço. Em termos de processamento, vai rodar a sua alma, a sua vida, a sua dignidade. Ele tem Snapdragon 8651 Plus. Até que a galera foi reclamando. E tem a dancinha do Plus. E ele vem com o melhor processador do momento galera. Roda tudo, é tipo... Como eu falei pra você que é o top. Não tem o top? Ele é acima do top. Tem a versão de 12GB de RAM, 256GB de memória interna. E 12GB de 512, meio Tero. Vou até ver qual que é essa daqui papai. Essa é a versão de 256GB de memória interna. Dá pra você guardar tudo, tudo, tudo que... Não tudo né. Eu já guardaria mais coisas. Eu teria a versão de 512 ali. Mas é aquilo. 128GB já dá conta, imagina 256GB. Bateria, 4500mAh. Poderia ter uma bateria maior que Samsung. Poderia ter uma bateria de 5.000, 5.200mAh. Porque ele tem uma tela maior. Apesar que galera, quando lançou o Fold 1, foi feito um teste que a maioria das pessoas não iriam usar muito a tela interna. Mas a tela externa. E é verdade. Tem um contador de abertura de tela diário. Eu abri a tela... Quando eu abria muito a tela, era 40x por dia. Na maioria das vezes o aparelho fechado. Então quer dizer, se a tela abre, ela tem mais tela, ela gasta mais bateria, entendeu? Provavelmente você vai abrir menos a tela do que nessa versão. E tem um carregamento de 25W. Carregamento wireless, você coloca ele na base e ele carrega. É 11W e carregamento reverso. Você colocou um aparelho e o outro carrega em cima dele. 4.5W. Show, mas a bateria poderia sim ser maior. Vamos falar um pouco das câmeras dele. A Samsung fez uma jogada aqui que eu achei bacana. Tem essa câmera aqui, que é 10MP, abertura 2.2. Se você abrir, vai ter a segunda câmera. Que também é igual a outra, 10MP, abertura 2.2. Já na parte de trás, são 3 câmeras de 12MP. 1.8, 2.4 e 2.2. Grava em 4K a 60 frames. As câmeras de selfie gravam 4K a 30, essa grava 4K a 60. Então é uma grande angular, uma telephoto e outra ultra angular. Outra coisa, poderia ter vindo com a câmera de 108MP. Tem 12MP a maior, essa 108. É muita diferença? É, mas galera, pixel não quer dizer a qualidade da foto em si, entendeu? Não importa muito. Tanto que muitas câmeras, ano que vem, vão voltar pra 12MP. O máximo que vão usar é o sensor de 64MP, mas escude o que eu to falando. Esse sensor de 108 é muito grande, desfoca o fundo e não tem como focar. Mas enfim, são câmeras excelentes. Acho que só isso, poderia ter colocado um sensor grande. Deixa o pau comer, deixa a galera reclamar. E aí colocava um outro sensor normal ali, o de 12 mesmo. Porque nego fala, ah sensor de 64, 48, mas o de 12 ta entrando mais luz. Porque não é questão da abertura, é questão dos pixels em si, como ele é feito. Então você vai ter um conjunto sensacional aqui. Então vamos usar a câmera aqui pra vocês entenderem. Tem essa câmera, você pode colocar ela pequenininha aqui. Vamos tirar a foto, ela já vai vindo pra cá, você já vai acompanhando as fotos aqui. Isso é fantástico. Você pode usar a foto de lá, que são as câmeras principais. Se a gente fechar aqui ó... Selfie. Tirar selfies com a traseira... É isso que eu to querendo papai. Ó, top. Você ta usando a melhor câmera para tirar selfies. Entendeu? Pode ultra angular. Mano, olha isso Gabriel. Cara, olha os stories mostrando tudo. Chuba-raga-tumba. Eu vou... Vou dar um videozinho aqui. Eu vou configurar essa câmera ainda, os modos, o modo noturno, foco dinâmico, vídeo... Vou colocar aqui o modo vídeo normal, nem vou colocar o vídeo dinâmico. E aí galera? Mano, que que é isso cara? É o que eu falo. Possibilidades e versatilidade. É isso que eu to falando cara. Que animal cara. Vou deixar umas fotinhas aí no final do vídeo. E vou fazer uma outra chamada agora pra você. Coloque aí nos comentários. Você acha que é o smartphone mais legal de 2020? Ou já tem um smartphone mais legal que esse? Legal eu to falando. Ou vai pintar algo mais legal? Coloque aí nos comentários também pra gente debater. Ele mantém o profile de cor, ó. Ó. Isso aparecerá quando o zoom no microfone. Ele dá zoom no microfone também. Mano, olha essa textura da câmera tele velho. Outra coisa legal galera, é isso aqui ó. É isso aqui agora ó. Você consegue assistir as coisas com ele parado aqui. Entendeu? Até a câmera. Editar vídeo. Caraca, é muito louco isso aqui velho. Olha isso cara. Você ta ali e você ta assistindo vídeo de boa. Ta se filmando, ta filmando lá. Fotografando aqui também. Se fotografando, fazendo live com a galera. Ó, vou dar outra chamada pra vocês. Coloca nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo. Galera, eu to fazendo todos os vídeos que eu to prometendo. Nem tem a galera que fala que eu prometo muito, mas eu to cumprindo hein. Tem vídeo todo dia, então se inscreva no canal aí. Dê o like, aquela parada toda. Pra vocês é só um clique no botão de inscrever-se. Pra gente, é muito importante galera. Então se inscreva no canal hein. E eu to cumprindo os vídeos. Se quiserem eu faço vídeo provando que esse smartphone é o melhor smartphone do mundo em si. Pra multimídia do mundo. Você cria conteúdo, você consome conteúdo. Quer que eu prove que esse é o melhor? Coloca nos comentários cara. Na boa Samsung. Essa você se superou. Lembra de todas as chamadas que eu fiz pra vocês no comentário? Todas as perguntas? Coloque aí. Se rolar pergunta legal, vai aparecer no vídeo hein galera. E aqui também ó, agora. Essa bolinha, você ta assistindo ali no seu né? Mas no seu Fold né, no seu smartphone normal, o fone ainda vai ser lançado. Coloca aí, clica aqui na bolinha, tá aí ó. Clicou na bolinha mesmo aí, ta vendo? Se inscreva no canal galera. E compartilha esse vídeo. Que eu to louco pra passar meus arquivos pra esse bichinho agora. A gente já vai, valeu. Tchau. 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 Tchau.